Jagas Paulino, o rei do pop brega. Foi ela, quem me jurou fidelidade e depois me deixou. Era ela, que me abraçava, me beijava, me chamava de amor. Os dias foram passando e eu fiquei na solidão, Fui carregando no peito essa grande paixão. E quem suporta tudo é meu pobre coração. Bem que eu queria que a gente fosse feliz, Mas não sou culpado, foi ela que não quis. Acho que ela também tem uma história pra contar. Bem que eu queria que a gente fosse feliz, Mas não sou culpado, foi ela que não quis. Acho que ela também tem uma história pra contar. Bem que eu queria que a gente fosse feliz, Mas não sou culpado, foi ela que não quis. Acho que ela também tem uma história pra contar. Música 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 Legenda Adriana Zanotto